Agora, se me permite, eu encosto em mim. Minha senhora, eu preciso... Não escutou, Marina. Não quero que encoste em mim. Faça o melhor, saia do meu quarto. Aquela mulher demorou pra sair. Ah, é o impertinente. E a criança? Uma menina! Uma menina? É um menino grande herdeiro. Não pode ser uma menina!